Alô, bom dia, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Qualquer Dia a Muito Tempo. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem convosco. Aqui estamos nós para mais uma semanita. E eu confesso que, mais uma vez, não sei bem sobre o que falar neste episódio. Eu sinto que tenho andado numa fase em que não estou muito inspirada para ter discursos aqui no podcast. Não sei se é pelo facto de eu andar mega atarefada com toda a cena das tatuagens do YouTube, preparar a viagem para o Canadá, by the way, quando vocês estiverem a ouvir este podcast, eu já vou lá estar bem feliz da vida, a ver coisas bonitas e a viajar, que é sempre daquele tipo de coisas que praticamente toda a gente gosta de fazer e eu amo. É sem dúvida daquelas coisas em que eu gosto mais de gastar dinheiro. Então, pronto, não sei se é por isso que tenho andado com a cabeça cheia, não tenho sentido tanta facilidade em discursar aqui ou em arranjar temas para partilhar convosco aqui no podcast. Eu hoje pensei em falar um bocadinho sobre toda a questão da infância e a importância que isso tem na pessoa que nós acabamos por nos tornar quando somos adultos. Vocês sabem a relação que eu tenho com o tempo e o valor a que eu dou a isso. E eu, hoje em dia, eu costumo pensar muitas vezes que eu adorava voltar a ser a criança com a mesma noção da passagem do tempo que eu tenho hoje. Embora eu tenha sido uma criança e uma adolescente e uma... Pronto, jovem adulta sou agora, não é? Acho que ainda me posso considerar jovem adulta com 24 anos, espero que sim. Mas, isto tudo para dizer que eu sempre fui uma pessoa que teve bastante noção de que o tempo passava e que as coisas que estavam a acontecer naquele momento deixariam de acontecer, pelo menos daquela forma que eu estava habituada, aquela forma que eu gostava, o estar na escola X com os meus amigos, toda aquela rotina. Eu sempre tive muito presente na minha cabeça que essas coisas iriam acabar eventualmente. Nunca pensasse nisso tanto como penso agora e por isso é que eu estou a querer dizer isto que vou dizer a seguir. Mas eu adorava poder... Isso talvez não fosse uma coisa boa porque... Mas pronto, não me vou atropelar a mim própria. Eu adorava conseguir voltar atrás no tempo e reviver toda a minha vida, toda aquela fase de infância até aos meus 18 anos porque eu sinto que foi a partir dos 18 anos que eu comecei a tornar-me realmente adulta, passei por uma fase difícil e isso mudou muito a minha forma de ver a vida e acabou por me acordar nesse sentido. Mas se eu conseguisse reviver a minha vida dos 0 aos 18 anos outra vez, eu acho que estaria atenta a muitas coisas que acabariam por me tornar uma pessoa se calhar mais... não diria feliz, mas mais bem resolvida. Porque eu sinto que houve uma parte da minha vida que eu acabei por viver em piloto automático e se calhar não aprendi as lições que deveria nessa altura. Ou se calhar aprendi, se calhar faz tudo parte do processo e obviamente faz porque não há forma de voltar atrás, mas eu sinto que seria interessante esse exercício de reviver tudo outra vez com a cabeça que temos agora porque eu sinto que aquela fase da infância, mais se calhar a partir dos, sei lá, 5 anos até aos 10, é uma fase muito crucial na forma como nós acabamos por nos solidificar, embora claro, obviamente na adolescência seja outra etapa muito difícil e muito importante. Mas há coisas da minha infância que eu sinto que nunca na vida vou conseguir esquecer e que acabaram por me marcar para a vida toda e fazer de mim o que sou hoje. Claro que tudo o que vai acontecendo ao longo dos dias, ao longo da nossa vida até o dia em que nós morramos, nos vai tornando pessoas diferentes. Pessoas melhores ou piores. Depende muito da forma do que nos acontece e da forma que nós lidamos com isso. Mas aquela fase inicial, especialmente quando vocês entram para a escola e começam de facto a lidar com pessoas diferentes todos os dias, aquele choque de de repente estarem num sítio cheio de crianças da vossa idade, outras mais velhas, os professores, os funcionários, é uma altura muito crucial, acho eu, e é muito importante tanto o sítio para onde vocês vão, neste caso estudar, como os instrumentos que as pessoas, os vossos pais, os vossos educadores, os professores vos dão para que vocês vivam inseridos nessa realidade. Eu lembro-me que nessa altura, quando eu entrei para a escola, eu sempre fui, eu sempre estive em escolas, eu com 3, 4 meses de idade, já não me lembro, eu comecei logo a ir para uma creche, porque obviamente a minha mãe era bem solteira, sempre foi, e tinha que trabalhar por dois e não tinha oportunidade de ficar em casa a cuidar de mim apenas, então eu muito, muito cedo fui posta em situações em que tinha que mudar com outras crianças, aprender a brincar, a falar, a negociar toda aquela questão dos brinquedos, quem é que brinca agora, quem é que brinca depois, e surpreendentemente isso acabou por não desenvolver muitas minhas ferramentas sociais de discurso e de estar à vontade com as pessoas, o que prova que se calhar uma parte da nossa personalidade é irreversível e por mais que nós sejamos postos à prova nessas questões, se calhar há um limite ao que nós conseguimos chegar. Mas, pronto, apesar de eu sempre ter estado em escolinhas, em creches, infantários e tudo isso, eu lembro-me de, na altura, quando eu era pequenina, e como eu já partilhei convosco em algumas situações, eu fazia parte de uma família que tinha bastante dinheiro, nós não tínhamos dificuldades algumas, muito pelo contrário, tínhamos alguns luxos e poder econômico, pelo que, por essa razão, o meu avô queria muito que eu entrasse para um colégio, que há lá na minha zona, no Algarve, o Colégio Internacional de Vila Moura, porque, pronto, eles podiam pagar, na altura achava-se que era uma melhor opção em termos de educação e que eu iria, provavelmente, ter melhores oportunidades no futuro. E a minha mãe já me contou esta história várias vezes e ela foi à escola, fez a visita guiada para ver as instalações, era tudo fantástico, conversou com o diretor, ou sei lá o que foi, pagou, não é renda, como é que ele se chama? Uma prestação, porque, obviamente, sendo um colégio, tinha uma prestação física bastante elevada todos os meses que ela tinha que pagar e ela pagou a primeira para eu poder entrar na escola, que na altura, acho que era o equivalente, tipo, a 500 euros ou qualquer coisa assim do género. E a minha mãe foi com a minha avó a tratar disso, pagou, saiu da escola, chegou ao carro e a primeira coisa que ela disse para a minha avó era, a Bárbara não vem para aqui estudar. Isto depois dela ter pago a primeira prestação da escola, que ainda era uma quantia bastante avultada, porque parece que só depois dela pagar é que lhe veio todas as outras possibilidades à tona e ela percebeu que não queria tornar-me numa pessoa alienada aos problemas que existem no mundo. E não que todas as pessoas que andaram em colégios internacionais, colégios privados, escolas, universidades privadas sejam assim, mas há uma probabilidade maior disso acontecer. E a minha mãe chegou à conclusão, assim que chegou ao carro, naquele dia depois de pagar a prestação do colégio, que queria que eu fosse para uma escola pública, que levasse pontapés, que desse pontapés, que soubesse e tivesse plena noção de que tanto havia pessoas como nós que tínhamos dinheiro, como havia pessoas que não tinham dinheiro nenhum e tinham muitas dificuldades na vida de modo geral. Então, pronto, ela arrependeu-se dessa decisão e acabou por me inscrever numa escola pública maravilhosa, a Escola Básica de Blue Camp, que na altura, não sei se entretanto ainda é assim, mas na altura era das melhores escolas do Algarve e até do país, em termos de notas e coisas assim do género. E eu fui para lá e a escola era brutal, mas eu lembro-me de antes de entrar na escola, a minha mãe me dar assim umas diretrizes para que eu me ambientasse e que não deixasse que as pessoas, as crianças, passassem por cima de mim, por assim dizer. Eu lembro-me das primeiras coisas que ela disse e que eu me lembro nitidamente até hoje e que é daquele tipo de coisas que se entrem ou tanto na minha personalidade que... Pronto, é uma parte muito grande da minha personalidade. O que, eu já vou falar um bocadinho mais sobre isso, se calhar acabei por desenvolver isso tanto ou por dar tanto valor a isso porque foi aquele conselho primordial que a minha mãe me deu assim antes logo de eu entrar para a escola, que eu vi aquilo como uma regra essencial à vida, entre aspas. e isso acabou por ter uma importância muito grande para mim e acompanha-me até hoje. E lembro-me que essa coisa que a minha mãe me disse foi Bárbara, tu não bates em ninguém, mas se te baterem, tu dás de volta. Foi basicamente porque eu sempre fui muito calminha, muito de me calar, de ser muito tímida, das pessoas, se calhar, abusavam um bocadinho de mim até porque no infantário eu tive algumas situações desse género, de crianças que na sua malícia inocente acabavam por me chantagear por eu fazer certos tipos de coisas. Eu como era boa da tímida, boa de totózinha, acabava por fazer porque tinha, sei lá, vergonha ou problemas em impor-me. Então, como a minha mãe devia ter alguma noção disso, ela deu-me logo esse conselho antes de eu entrar e foi algo que eu nunca, nunca me esqueci e que acabei por pôr em prática. Eu, de facto, nunca bati em ninguém por livre e espontânea vontade, mas quando se metiam comigo, principalmente rapazes, obviamente, eu dava de volta porque era a forma que eu achava que me deveria defender e é algo que eu faço até hoje. E, aliás, o Ricardo fala muito sobre isso comigo porque ele diz que eu sou uma pessoa muito orgulhosa e muito vingativa. Claro que não no sentido de se alguém me faz mal eu vou fazer um mal igualmente para a pessoa sentir na pele que me fez a mim, mas eu acabo por ter isso muito em mim, do género. É muito difícil para mim quando alguém me faz alguma coisa que eu não gosto ou que de alguma forma me faz mal, é muito difícil para mim calar e não dizer nada. Por mais que às vezes o ato de dizer ou de, como é que eu ia dizer, repreender essa pessoa possa não resultar em nada e se calhar só me vai fazer esgotar a mim e a pessoa não vai entender. Eu tenho muita dificuldade em perceber isso e em ficar calada quando o falar não vai adiantar de nada. E com coisas muito pequeninas, mesmo aqui em casa a brincar, às vezes o Ricardo brinca e perde um bocado a noção da força e acaba por me aleijar sem querer, obviamente. Eu não consigo que ele me faça isso, que me aleijo sem querer por algum motivo, eu não consigo aceitar que foi sem querer, que foi sem intenção. A minha reação é logo dar-lhe, sei lá, um soco no braço para ele sentir a dor que me fez sentir a mim. Não sei se me estou a fazer entender. Mas é uma coisa super imediata e sem maldade, por assim dizer, é do género. Tu aleijaste-me, eu não fiz nada para merecer esta dor que tu me infligiste, então eu vou-te fazer igual para tu perceberes que me aleijaste sem motivo, percebem? E isto parece que pode estranho estar a dizer assim e parece que eu e o Ricardo nos andamos a bater aqui em casa, por amor da santa, não é nada disso. Mas é aquelas brincadeiras que as pessoas, os amigos e os namorados, neste caso, fazem e que às vezes perdem um bocado a noção da força e as pessoas acabam por se aleijar sem querer. E o Ricardo está-me sempre a dizer, tu não consegues ficar quieta e não te vingares, entre aspas, mesmo que uma pessoa faça sem intenção de te magoar. E eu acho que a origem é mesmo esse conselho que a minha mãe me deu logo antes de entrar na escola. E isso prova que as coisas que nos dizem naquela altura em que nós ainda somos uma esponja, completamente, somos praticamente uma tela em branco, acabam por nos tornar nas pessoas que nós somos hoje. Por isso é que é tão importante termos atenção à educação das crianças, estarmos atentos a tudo o que elas fazem, dizem e principalmente ao que nós dizemos e à forma como o transmitimos. E claro que eu não tenho filhos, não tenho atualmente crianças pequeninas na minha família, portanto estou a dizer isto do alto do meu desentendimento, mas acho que consigo fazer passar aqui a mensagem que eu vos quero dizer. E depois, para além desses conselhos que também nos dão na infância, acho que a infância também é uma altura muito especial e muito específica da nossa existência pelas memórias. Porque nós em criança vivemos de uma forma completamente despreocupada. Por exemplo, se eu a partir de uma certa idade sempre tive a noção de que as coisas iriam passar e tendo essa noção acabava por nos forçar para as aproveitar melhor, eu em criança mesmo, na minha infância, por assim dizer, eu não tinha essa noção, eu vivia e pronto, se gostava do que estava a acontecer, gostava, se não gostava ia fazer outra coisa e pronto. E eu acho que... Pronto, lá está a Sol, como sempre, a fazer barulho e acho que vai saltar para a frente da câmera novamente. Solva, despacha-te lá. E vai, força. Pronto, agora sai lá da frente da câmera, para quem me está a ver no YouTube, não ver apenas o teu rabo. Preciso de beber água. Esperem só um segundinho. Em relação... Pronto, como eu estava a dizer, as crianças vivem e pronto e não estão atentas às coisas importantes ou boas ou que possam eventualmente permanecer com elas na memória e o resto da vida. Então, eu acho que aqueles poucos episódios que vocês acabam por se lembrar de forma constante ou regular, a partir do momento em que são adolescentes ou adultos, acabam por ser aquelas que, obviamente, mais importância tiveram para vocês enquanto crianças, embora vocês, na altura, não se tenham percebido disso. Por exemplo, ainda no outro dia eu estava a falar com o Ricardo sobre um dia em que eu e a minha avó fomos passear no mato, à volta da casa onde morávamos na altura, em Bullycame, que é a minha terra natal, para quem não sabe. Nós vivíamos numa vivenda no meio do mato, ou seja, não havia praticamente nada à volta. Então, eu lembro-me de eu e a minha avó irmos passear e de ela meter... A dada altura, nós passámos por uma rocha, uma pedra, porque Bullycame é muito rochoso, por baixo do barro, por baixo da terra tem muitas, muitas rochas. Então, eu lembro-me que passámos por uma rocha bastante grande e muito plana e inclinada, parecia quase um escorrega. E eu lembro-me da minha avó se virar para mim e dizer, olha, esta pedra era onde eu e os meus amigos vinhamos brincar quando eu tinha a tua idade. E nós pegávamos numa outra pedra, que fosse também lisa, achatada, e punhamos debaixo do rabo, sentávamos e deslizávamos por esta pedra grande abaixo. Eu nunca mais me esqueci disso e lembro-me perfeitamente dela estar a tentar encontrar uma pedra que servisse de assento, que fosse boa o suficiente para isso, e depois pôr lá em cima da tal pedra que parecia um escorrega a tentar escorregar, o que na altura não correu muito bem porque a pedra-assento não era a mais indicada. Mas foi algo que eu nunca mais me esqueci, que na altura aquilo foi só mais um momento, foi só mais um dia da minha vida que eu não vi importância alguma. e, no entanto, ficou gravada na minha memória até hoje, vinte e tal anos depois. E há muitas coisas desse tipo que eu me lembro e não sei bem porquê, que me marcaram por alguma razão e na altura eu vivia sem ter noção de que seria um momento que eu guardaria para sempre. E é interessante perceber isso, que nós podemos estar a viver momentos que achamos que são só mais um e que se calhar quando tivermos, sei lá, 50, 60 anos nos vamos lembrar. E provavelmente vamos ter muitas saudades porque a nostalgia é isso. A nostalgia é sempre aquela mistura perfeitamente equilibrada de alegria com tristeza. Porque se vocês se sentem felizes porque se lembram daquele momento que gostariam que voltasse e se vocês gostariam que voltasse é porque foi um bom momento, ao mesmo tempo sentem-se tristes por saber que ele não se vai repetir novamente, pelo menos não tal e qual quanto aconteceu. Eu tenho muitos momentos desses de, por exemplo, brincar com a minha prima. Eu lembro-me de, por exemplo, olha, voltando a esta coisa da vingança, de eu, de certa forma, às vezes me vingar de forma imediata de quando as pessoas me fazem algo menos bom. Eu lembro-me de algo na minha infância. Eu vou-vos contar agora este episódio bem engraçado. Sim, foi engraçado. Na altura que eu não achei muita piada. Mas pronto, eu tinha para aí, eu diria, 10 anos. E eu tenho uma prima que é um ano mais nova que eu. E nós sempre fomos, eu sempre fui filha única. Ela, o primeiro, o irmão dela só nasceu quando ela tinha 10 anos. Ou seja, durante grande parte da nossa infância nós só nos tínhamos uma outra para brincar e éramos muito, muito, muito próximas mesmo. Então eu lembro-me de quando ela ia lá a casa, ela queria sempre brincar com a minha coleção de Barbies. Porque eu sempre fiz coleção de Barbies e tinha muito carinho por aquilo. Aliás, eu raramente brincava às Barbies porque eu gostava era de as ter arrumadinhas na prateleira, bonitas e não correr o risco de as estragar. E minha prima não era nada assim. A minha prima sempre foi muito mais efusiva, mais brincalhona, gritava, pulava, falava muito. Eu era exatamente o contrário. Nós éramos literalmente o Ying e o Yang. E se calhar era por isso que gostávamos tanto de estar juntas. Porque acabávamos por nos equilibrar uma à outra. Eu acalmava quando ela estava demasiado histérica e ela acabava por me arrebitar um bocadinho. Porque eu sempre fui um bocado mais, não diria melancólica, mas calminha. Estão a ver? Então pronto. Ela ia sempre à minha casa e queria sempre, sempre, sempre brincar com as Barbies. E eu deixava, obviamente, brincava, mas não sei o quê. E eu lembro que naquele dia específico eu não quis brincar. Tipo, deixei a brincar com as minhas Barbies e fui fazer outra cena qualquer. E ela brincou e depois deixou as Barbies todas espalhadas no quarto, todas despenteadas, meio despidas, meio vestidas. E eu disse-lhe, Laura, podes arrumar-se? Faz favor, as Barbies, já que foste tu que brincaste. Não tenho de ser eu a arrumá-las. E ela começou a dizer, não, não quero, não me apetece. As Barbies são tuas, arrumas tu. Tipo, e eu fiquei bem irritada com aquilo. Foi do género, como ousas? Como ousas vir ao meu quarto, brincar com as minhas Barbies, deixá-las espalhadas e ainda dizer que sou eu que tenho que arrumar. Obviamente éramos crianças e ela tipo, estava-se a cagar para o que eu estava a dizer, obviamente. E ela começou a dizer que não arrumava, que não arrumava e levantou-se e deixou as Barbies no chão e eu passei, fiquei tão irritada que lhe dei grande empurrão. Tipo, estão a ver? Saltou uma tampa naquele momento, dei-lhe grande empurrão. Ela desequilibrou-se e bateu com as costas numa mesa de cabeceira que eu tinha no quarto, que tinha uma quina super afiada. Aquilo não era nada seguro para crianças, mas pronto, tal como eu era uma criança super quieta, nunca me tinha aleijado ali. Mas naquele dia, pronto, a minha prima fez-me passar do juízo, eu empurrei-lhe, ela caiu para cima daquilo e fez grande arranhão, tipo, praticamente um corte nas costas, muita grande. E pronto, obviamente começou a chorar. E eu naquele momento fiquei bué, oh meu Deus, o que é que eu fiz? Fiquei bué em pânico e corri para a casa de banho e enfiei dois pedaços de papel no nariz e pus-me a fazer uma cagadas em frente dela para ela se rir, parar de chorar e pronto. E resultou, ela começou a se rir, parou de chorar e eu disse-lhe, desculpa Laura, por favor não vais contar aos teus pais ou à avó não sei quê. E ela disse, ah claro que não, já está tudo tranquilo, na boa. E eu, ok, ufa, respirei fundo, descansei, tirei os papéis do nariz, fui jogá-los fora para a casa de banho e para isto eu tive que virar as costas. E conforme eu faço isto, este movimento de voltar as costas para ir jogar fora o papel, eu só oiça a porta do quarto a abrir-se e a minha prima disparada a correr para o andar debaixo da casa e a gritar, mãe, mãe, olha o que é que a Bárbara me fez. Eu não vos consigo explicar o sentimento de traição que foi aquele momento para mim. Foi do género, já, ok, eu fiz uma coisa má porque tu foste má primeiro para mim. Ai pá, sol, desculpem. Eu fiz uma coisa má porque me vinguei ou porque me passei por uma coisa má que tu me fizeste primeiro, sem razão nenhuma, pedi desculpa, tu aceitaste, prometeste que não me dizias nada e depois assim que eu virei costas, tu foste a correr contar e fazer queixinhas. E eu lembro-me que aquilo foi assim o meu primeiro impacto com o sentimento de traição. Por mais que, tipo, ela foi contar à mãe e a minha tia não fez nada, não se chateou, foi do género, ok, são cenas que acontecem entre crianças e 10 minutos depois eu e a minha prima estávamos encantadas, amigas, a brincar outra vez. Mas eu lembro-me que foi um momento que me marcou muito e que me lembro nitidamente, praticamente segundo por segundo até hoje. Portanto, já, foi assim mais um momento da minha infância em que me marcou e que eu acho que acabou por fazer parte do meu desenvolvimento de personalidade, percebem? Eu acho que a infância é uma altura que deve ser muito preservada pelos pais, pela família e das crianças porque, primeiro que tudo, é uma altura tão curtinha. Nós somos crianças durante tão pouco tempo que é injusto. Nunca mais vamos ter a oportunidade de viver o mundo de uma forma tão pura e tão ingénua e tão despreocupada como quando somos crianças. Embora tínhamos, se calhar, mais medos, tipo medo do escuro, medo de monstros, medo de cães, medo de sei lá o quê, são medos menos reais. E que acabam por nos atormentar menos do que os problemas e os medos que temos em adultos. Então, entretanto, perdimos. Já não sei o que é que ia dizer. Ah, eu acho que essa altura deve ser muito preservada pelas famílias porque é tão rápido e passa tão puro que, por exemplo, com toda a questão de acreditar no Pai Natal, acreditar em fadas, princesas e não sei o quê, eu não sei até que ponto, e há muitas pessoas que discordam de mim nesta situação, porque há pessoas que dizem ah, não se deve mentir às crianças, não se deve fazê-las acreditar em coisas que não existem. Eu não acho, eu não concordo muito com isso, porque eu acho que se deve aproveitar essa fase em que as crianças são capazes de acreditarem absolutamente tudo para elas viverem naqueles poucos anos a que têm direito a isso, de viver num mundo da fantasia ou qualquer que seja o mundo em que elas gostem. Eu acho que isso é muito importante, não só para estimular o lado criativo delas, como também para lhes dar algum alento ou, percebem, viverem num mundo que para elas seria o ideal. E eu lembro-me de, a minha mãe sempre fiz isto. Ela nunca me disse que o Pai Natal não existia, eu na altura também acreditava na fase dos dentes e ela fazia grandes esquemas para, quando eu perdi aos dentes e punha debaixo da almofada, para aparecer o dinheiro no dia a seguir e coisas assim do género. No Natal, no Natal a nossa tradição era sempre, durante a contagem até à meia-noite, nós fechávamos os olhos e a minha mãe ia discretamente para o interruptor da sala e fazia com que as luzes da sala piscassem. Então nós assim com os olhos meio abertos, meio fechados, mas sem ver o que estava a acontecer, tínhamos percepção de que a luz estava a piscar e achávamos que era a magia do Pai Natal transformar as prendas, que eram só cartão vazio, em prendas realmente verdadeiras, espalhava a neve falsa da lareira até a árvore de Natal e dizia que tinha sido o Pai Natal a entrar em casa e que não tinha tido tempo de limpar as botas. Tudo isso fazia com que nós ficássemos felizes, estão a ver, e por exemplo, quando eu fui a primeira vez para a Disneyland, eu tinha 5 anos. Ou seja, aquilo para mim era tudo verdade. Aquele mica que andava por lá a dar autógrafos era o mica que eu via nos desenhos animados. E eu lembro-me que com 5 anos fui para Paris no inverno, era... se era novembro, se era dezembro, mas já estava bastante frio. E foi a primeira vez que eu vi aquela cena de... quando vocês estão num sítio frio e falam e sai vapor de água, estão a perceber? Parece fumo. Eu lembro-me ter chegado à Disneyland, ter falado e ter saído desse vapor de água, que para mim era fumo da boca, e ter ficado... Oh meu Deus, o que é isto? E a minha mãe disse-me, é porque estás na Disney, então estás com poderes de dragão. Ou seja, estás a cuspir fumo, estás a cuspir fogo, como os dragões fazem. E eu lembro-me que fiquei tão incrédula com aquilo, tão feliz do género. What? Eu estou na Disneyland e estou com poderes de dragão. Aquilo marcou-me tanto, 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 que eu também nunca me esqueci. E eu passei aquela semana toda na Disney contentíssima e a bufar fogo ou fumo, naquele caso, que para mim foi suficiente para eu ficar tão feliz. E eu acho que é bonito e bem importante nós acabarmos por estimular essa felicidade pura e livre de preocupações ou de contextos sociais e não sei o quê, que as crianças só serão capazes de viver literalmente quando são crianças. A partir do momento em que entram para a escola, principalmente a partir do primeiro ano, que é quando se tem contato com mais coisas e se começa a aprender a ler, a escrever, a história e não sei o quê, é a partir desse momento que começamos a ter contato com o mundo real. E é a partir desse momento em que a magia do mundo e a magia de estar vivo começa a desaparecer aos poucos. E faz parte. E por isso é que eu acho tão bonito e tão importante nesses 5 anos ou 6 anos em que as crianças podem ter esse privilégio de viver num mundo da fantasia que o vivam. Porque o resto da vida vai ser um bombardeamento de problemas e de preocupações e ter de lidar com a parte mais obscura do mundo. E é isso. Eu acho que, pronto, está na hora de terminar. Estamos quase a chegar à meia hora. Gostei muito de falar sobre este assunto. Tudo o que tem a ver com a passagem de tempo e coisas assim, vocês já sabem que eu adoro falar. E acabo por me entusiasmar e fiz aqui uns tópicos para se tivesse dificuldades em me lembrar de coisas para me socorrer deles. E acabei por não falar de nada do que estava aqui. Acabei por ir para sítios completamente diferentes. Mas é isso que eu adoro aqui em gravar o Qualquer Dia é muito tempo. Porque acabo por ser eu a falar comigo mesma e a viajar nos meus pensamentos e acabar por ter raciocínios que nunca tinha tido antes ou de exteriorizá-los. Às vezes já... Ai, perdão. Às vezes por exteriorizarmos os pensamentos acabamos por vê-los de forma diferente e se calhar ir mais além. Eu acho que é um exercício muito grande até de crescimento pessoal e de desenvolver as minhas capacidades de discurso. Eu sinto que nos últimos anos tenho feito isso com o meu canal do YouTube mas aqui é diferente porque para além de eu não preparar grande coisa não preparo guiões nem nada do género acabo por falar sobre whatever, me lembro naquele dia também não tem toda a questão dos cortes e isso, os cortes é uma bengala e uma censura muito grande por mais que às vezes não seja propositado toda a questão de eu-me enrolar, de eu-me enganar de precisar fazer aquelas pausas para que a frase saia como eu quero acaba por ser... acho que acaba por acrescentar algo ao podcast e eu acho que é por isso que os podcasts estão a ganhar tanta força ultimamente tem havido um boom de surgimento e de consumo de podcasts porque eu acho que as pessoas estão a fartar um bocadinho de todos os conteúdos muito polidos que há na internet quer seja nas redes sociais, tipo Instagram e não sei o que como também no YouTube porque eu dou por mim às vezes a gravar agora não tanto porque como estou a gravar o podcast acabei por exercitar mais o meu discurso e não precisar de cortar tantas vezes mas há uns tempos atrás eu às vezes dava por mim repetir a mesma frase quatro ou cinco vezes para poder dizê-la da melhor forma da forma que eu achava mais correta ou que estava com a fonética melhor e coisas assim isso acaba por tornar tudo menos genuíno e eu acho que as pessoas hoje em dia cada vez mais por necessidade, por questões de se calhar até saúde mental procuram cada vez conteúdos mais cruz e a oportunidade de se relacionarem com criadores de conteúdo de uma forma mais pessoal e eu acho que é importante os conteúdos que fazem com que nós oiçamos ou vejamos os conteúdos criados por esses criadores de conteúdo pronto, redundância e vê-los como pessoas iguais a nós eu acho que o YouTube ganhou muita popularidade e foi o que tornou o YouTube no que ele é hoje no início porque as pessoas eram muito assim as pessoas gravavam muitas vezes com webcam sem edição ou muito pouco eram muito mais genuínas e foi isso que fez com que as pessoas desligassem um bocado da televisão e recorressem ao YouTube porque de repente estava ali uma pessoa igual a mim a falar de temas com que eu me identifico e não parecia um apresentador de televisão eu sinto que os criadores de conteúdo hoje em dia estão a cair muito nesse erro de repente havia a televisão surgiu o YouTube que estava em pontas completamente opostas e de repente o YouTube foi evoluindo de uma forma em que cada vez está a imitar ou a inspirar-se cada vez mais na televisão e a televisão cada vez mais no YouTube e de certa forma às vezes parece que as duas coisas já se estão a fundir uma na outra e eu acho que é por isso que os podcasts agora estão a ganhar um bocadinho mais de força porque estão a trazer de volta essa genuinidade que as pessoas já começam a sentir falta novamente portanto com este relanço acabei por chegar aos 33 minutos mas pronto, também não é grave pronto, digam aí em baixo o que é que se vocês estão a ver isto no YouTube ou no SoundCloud deixem comentários a dizer o que é que acharam sobre este episódio deem-me também ideias de temas para falar nos próximos episódios eu vou tentar gravar episódios suficientes para que durante a viagem do Canadá não vos falte nenhum conteúdo não prometo nada tenho muita coisa para fazer e entre gravar e perder horas e horas a editar não sei até que ponto é que eu não vou folhar ou com algum episódio do podcast ou com algum vídeo do YouTube portanto, ficam já, desde já as minhas desculpas para a eventualidade disso acontecer esperamos que não aconteça, pensamento positivo mas eu também não me quero estar a martirizar e castigar-me porque vou de férias merecidas vão ser duas semanas que me estão a fazer muita falta e pronto, eu não quero estar a preocupar-me com esse tipo de coisas enquanto lá estiver portanto, vou acabar este episódio por aqui já chega de me ouvirem falar espero muito que tenham gostado e vemo-nos no próximo episódio um grande beijinho tchau tchau tchau